Ó, gravando esse vídeo aqui pro Fred, ó o trabalho da isca, ó, chamadinha é isso, ó, tá vendo, ó, ela afunda e volta quase no mesmo lugar, ó, tá vendo, ó, isso é a chamadinha, que é um trabalho provocante pro peixe, ele faz uma bolha, ó, e ela anda muito pouco, ela se desloca muito pouco. Agora filma aqui a ponta da vara, ó, pra fazer a chamadinha é, ó, tá vendo, linha enroscar, é, apoiada na água, eu vou fazer o movimento com a linha frouxa e mexer muito pouco, ó, e aqui, ó, a gente só vai recolher o excesso, ó, e sempre deixar bastante folga, ó, ó, quantos trabalhos eu fiz sem ter que recolher nada, ó, ok? Então esse trabalho aqui tem que ter velocidade pra você vir pra cá com a ponta da vara, só que você tem que deslocar muito pouco, ó, na hora que esticar, você vai andar, sei lá, 5 centímetros, 10 centímetros no máximo. Essa é a chamadinha, ó lá, agora olha a isca, vê se você consegue fazer tudo junto. Ó, ó, bem perto aqui, ó, 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 tá vendo? Não tem força, ó, sem andar, ó, recolhendo muito pouco, vou arremessar de novo, hein, ó, viu a isca, ó, chamadinha. Faz aberto pra ver se você consegue pegar a ponta da vara de uma, eu e a isca junto. Tira a zona. Eu tirei a zona. Ó, 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 sem, ó, enrolei uma, ó, trabalho, 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 agora eu vou recolher meio, ó, trabalho, 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 trabalho. Isso é chamadinha. Ó.